Fala galera, tudo beleza, tudo chique, nerd, até no finalzinho ou tá mais ou menos? Olha lá quem tá lá atrás, galera! Tá todo mundo aqui no Lucky Friend Sorocaba E assim, tá muito calor, muito quente, eu estou te sorando Mas vamos tentar passar um pouquinho do que vai rolar nesse evento, beleza? Fechou? É nóis? Aqui é a Carlota... Ah! Alô! E aí galera do canal Patrocanex, sem mim, mim, mim! É nóis, viu? Bom, ó, só tem terra nisso aqui, cara, eu tô em casa, em casa, muito em casa, super sossegada Se chover então vai ficar melhor ainda, cara, fechou, é nóis? Ó, agora ó, esse vinho novo, com você não vai, então é nóis! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho